Tiago Salvatico, último ex-namorado do apresentador Augusto Liberato, emocionou muita gente nas redes sociais com suas declarações de amor. Parabéns para você! Parabéns para você! Parabéns para você! Parabéns para você! As redes sociais estão aí para provar isso. Ele esteve no velório de Gugu em São Paulo e hoje, esse mês, ele fez várias declarações de amor para Gugu, como no dia do seu aniversário. A morte não separa as pessoas que amamos, pois elas continuam vivas dentro dos nossos corações. O dia 10 de abril é dia de lembrar com alegria tudo o que você fez e representou. A pessoa gentil, cariosa, que só transmitia amor e contagiava a todos com seu enorme carisma. Eu tenho certeza de que você está em algum lugar muito especial ao lado de Deus. Parabéns! Ele está aqui inscrito no seu Instagram? Saudade! Passaram-se três meses da nossa última conversa, do nosso último momento. Está muito difícil seguir em frente. É impossível lembrar de você e não chorar. Sei que não quereres me ver assim, mas está difícil, Toninho. Vale lembrar que Toninho era o apelido com que a mãe do Gugu, Dona Maria, chamava o apresentador. Tiago Salvatico mora na Alemanha, é brasileiro, e aí eles teriam vivido juntos, namorado, por oito anos. Tiago e Gugu sempre levaram a relação escondido de todo mundo. Pouquíssimos amigos sabiam dessa relação. Tiago entrou na justiça também querendo ser oficializado como namorado, como último companheiro do apresentador. Essa disputa ainda continua e vai durar por um bom tempo. E aí, você acha que era amor? Você acha que Tiago era sim namorado do apresentador Gugu Liberato? Curte, comenta, compartilha, deixa seu recado no bloco social. Tchau, tchau!